Talvez Talvez eu esteja pensando em mim demais E o resto tanto faz Talvez eu só olhe pra mim mesmo e nada mais Eu tô de sacanagem Tô fazendo bobagem É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano Talvez Talvez Eu esteja pensando em mim demais E o resto tanto faz Talvez Eu só olhe pra mim mesmo e nada mais Eu tô de sacanagem Tô fazendo bobagem É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano É que se você me largar, coitadinho de mim Certeza eu vou morar nesse botequim E a sofrência do ano Vai furar o disco do Zé Neto e Cristiano E a sofrência do Zé Neto e Cristiano E a sofrência do Zé Neto e Cristiano E a sofrência do Zé Neto e Cristiano